Fala, rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Foi bom dia de vocês? Espero que sim. E hoje, vocês sabem que eu gosto de fazer paralelos com o futebol europeu, né? Eu acho que o melhor futebol do mundo, que certamente está no continente europeu, os clubes mais organizados, as melhores referências, conseguem fazer grandes paralelos com o futebol brasileiro, trazer grandes ensinamentos para o futebol brasileiro. E eu vou fazendo essas comparações, porque eu acho que podem ser grandes conteúdos, assim. Porque realmente existe uma diferença técnica muito grande, uma diferença financeira muito grande. Mas eu acho que histórias podem ser comparadas, alinhadas, enfim. E uma delas é de um brasileiro, um cara que estava até pouco tempo no futebol brasileiro, Vinícius Júnior e o Real Madrid. O Real Madrid, assim como o Atlético, passou por um momento muito vencedor, muito campeão. O Atlético teve as conquistas das Copas Sul-Americana e Copa do Brasil, que foram bem marcantes para o clube, dois anos mais vitoriosos da história do clube, né? Dois anos seguidos mais vitoriosos da história do clube, com grandes partidas, grandes atuações libertadores. E o Real Madrid conseguiu deslanchar no número de conquistas de liga dos dois campeões. Então, são momentos relativamente parecidos. O Real Madrid perdeu sua grande estrela, o que, cara, que era o diferente, trazia uma magnitude absurda para o time. O maior jogador da sua história, que foi o Cristiano Ronaldo. O Atlético perdeu N jogadores muito importantes, Renan Lodi, Bruno Guimarães, Rony, Marco Ruba, Bruno Guimarães. Muitos falam até que é o maior jogador da história do clube atletico-paranaense. Muitos discordam, alguns concordam, mas, enfim, essas perdas aconteceram. Então, são dois clubes que estão vivendo uma reconstrução. O Real Madrid já passa desse processo há mais tempo. E esse processo caminha muito ao lado do processo de afirmação de jovens jogadores. O Real Madrid, diferente do que aconteceu na maioria da sua história, onde aposta mais em medalhões, jogadores consagrados, enfim, investe muito dinheiro, o Real Madrid começa a apostar em muitos jovens. Isso reflete até no futebol brasileiro. Vinicius Júnior, Rodrigo, Remyê. Aí você tem o Valverde, você tem o Mendy, você tem o Militão. Enfim, vários jogadores de uma idade reduzida que chegam no clube. Assim como no Atlético. O Atlético, que perdeu muitos jogadores. Vê um elenco recheado de jovens. Já já, Reinaldo, Pedrinho, enfim, Cristiano, Montatric. Então, acho que esse paralelo continua caminhando entre Real Madrid e Atlético. A questão é, como tem mais tempo dessa reformação, mais tempo sem Cristiano Ronaldo, mais tempo tentando se reestruturar, reformular uma equipe, uma equipe que não tem o mesmo desempenho de outros jogadores, como nas outras temporadas, como o Marcelo, como o Godric. O Real Madrid começou escalando seus jovens jogadores desde cedo nessa reformação. Ou seja, a construção dessa reformação caminha muito ao lado da construção de uma referência chamada Vinicius Júnior. De uma construção de uma referência chamada Federico Valverde. Porque são jogadores que, mesmo no momento mais difícil que o Real Madrid vivia, troca de técnico, vem Solari, chega Lopetel, turmal de Zidane. Esses jogadores faziam parte de um time, às vezes iam para o banco de reservas, como acontece até hoje. Às vezes eram titulares, titulares em momentos muito complicados. Então, esse é o grande exemplo que eu tento trazer para o Atlético. O Real Madrid, mesmo nos momentos mais complicados dessa reformação, continuou apostando na base. E hoje você vê esses jogadores dando uma resposta muito grande em circunstâncias de exigência máxima. Tá bom que o Real Madrid não está tão bem na Liga dos Campeões. Provavelmente vai ser eliminado pela Manchester City. Uma situação muito complicada. Mas no Campeonato Espanhol, onde ele disputa ponta a ponta com o Barcelona, você vê uma importância muito grande desses jovens jogadores. Porque essa construção desse Real Madrid passou pela construção de um Vinicius Júnior mais forte, de um Vinicius Júnior entendendo melhor o futebol europeu. E eu imagino que a construção desse novo Atlético, desse novo ciclo do Atlético, também passa pela construção de um Pedrinho, pela construção de um Jajá, aquela construção de um Christian, virarem referências técnicas desse time, não só referências psicológicas, por exemplo, como é o Sérgio Alves de Nova Madrid, a gente tem o Thiago Leno, Santos, Courtois, enfim, esses jogadores mais experientes que estão presentes nos dois clubes. Mas a questão é a construção de um time com jogadores jovens. Porque um clube revelador, um clube que tem quase 30 jogadores jovens no seu elenco, treinando diariamente, não ter a utilização desses jogadores nas principais competições, nos principais jogos, enfim, quando realmente importa, é um recado até meio incoerente. Por que eu contrato esses jogadores? Por que eu trago esses jogadores? Sendo que eu não dou oportunidade para eles. E no começo de ano, mesmo sendo um momento de conhecimento, o Dorival deu pouquíssimas chances aos principais destaques. Então vejo o Atlético precisando dar mais oportunidade a esses jogadores, vejo o Atlético nesse momento de formular uma equipe, de reconstruir uma história, reconstruir todo um cenário, todo um contexto, e começar a construir a história desses jogadores. Porque quando o clube voltar a disputar títulos, quando o clube voltar a viver um grande momento, como o Real Madrid vive agora, caminhando a passos largos para ser campeão espanhão, o torcedor do Barcelona que está vendo vídeo aqui, que me perdoe, mas não imagino que o Real Madrid vai tropeçar novamente no futebol espanhão. Então esse título realmente deve ser do Real Madrid. Então isso passa muito pela afirmação desses jovens jogadores, pela afirmação do Vinícius Júnior. Então quero voltar aqui num grande momento do Atlético, num momento de arrancada no Campeonato Brasileiro, num momento bom nas Copas, tanto do Libertadores quanto do Copa do Brasil, e falar, cara, se esse cara não tivesse começado nas primeiras rodadas do Brasileirão, entrando, jogando o jogo, depois sai do time titular, depois entra aos 45, sendo uma peça presente no time do Dorival Júlia, ele não seria esse jogador importante na reta final do ano. Porque está tudo tão confuso que vai ser impossível você conseguir essa construção só para essa temporada. Vão ter muitos jogos, vai ser uma situação completamente diferente. Então, o recado que o Real Madrid passa, a construção de equipe, a construção de um personagem, a construção de uma referência, que vem acontecendo com o Vinícius, vem acontecendo com o Rodrigo, vem acontecendo com o Félio Valverde, vem acontecendo com o Militão, é um exemplo para o Atlético seguir, porque, pegando outro exemplo, no futebol europeu, acho que é o mais vivo, o jogador jovem quer jogar, ele tem talento para jogar, e ele não precisa ficar de fora por questão de idade, por questão de habilidade, por questão técnica, por questão de contexto, tudo bem, mas por questão de idade não. E eu lembro de um jogador, de um caso, acho que é o mais vivo, que é do Yedon Sancho, hoje o grande craque do Borussia Dortmund, um cara que é desejado por todo mundo. Estava lá no Manchester City, poderia ser utilizado no Manchester City, o Manchester City entendeu que não era o momento dele, saiu e virou uma referência. Isso dói, você preparar o jogador, construir o jogador, esperar esse jogador desabrochar, e ver desapontando, e rendendo muito dinheiro também, não só no rendimento técnico, mas o rendimento financeiro, em outro clube. O Brahim diz, que chegou até no Real Madrid, não esperou também esse momento no Manchester City. Então, o que eu falo para o Atlético é, cara, esse jogador quer jogar, esse jogador entende que tem talento, ele tem empresário para o lado, vendo que ele tem talento. Então, essa construção de um novo Atlético, passa pela construção de novas referências, e essas referências não estão em outros clubes, não são jogadores muito caros, como já foi durante toda a história do Real Madrid. São jogadores baratos, são jogadores, não tão baratos no caso do Real Madrid, são jogadores de um preço menor, que estão ali no clube, que estão ali buscando seu espaço, que estão querendo crescer. Porque a questão é, qual a diferença de um jogador experimente, de um jogador vivido, para um jogador jovem? A quantidade de circunstâncias que eles já enfrentaram, e como eles lidam com essas circunstâncias. Então, se você preparar esse jogador jovem a viver mais circunstâncias possíveis, ele vai te dar uma resposta quase semelhante a um jogador mais experiente, vai saber lidar com muitas situações diferentes. Então, trazendo esse paralelo da aposta de um elenco jovem, da aposta de jovens jogadores, para virarem referências em momentos importantes. Eu acho que o Real Madrid está fazendo muito bem, está transparecendo nessa temporada, e vejo como um grande exemplo para o Atlético também se reestruturar, utilizando esses jovens jogadores. Porque o Atlético, claramente, pode fazer o elenco sem usar Pedrinho, sem usar Jajás, sem usar ninguém. Pode usar os jogadores mais experientes do elenco, como vem acontecendo. mas quando precisar usar esses jogadores, vai ser uma situação diferente, esse jogador vai sentir mais dificuldade para entrar. Então, acho que essa construção de equipe, com construção do jogador, essa formação desse jogador precisa ser alinhada, precisa andar lado a lado. E tem muito potencial nesse time de aspirantes do Atlético, nessa base do Atlético. Cara, é o Patrick, é Edu, é Halter, é Kelvin, é Reinaldo, é Christian, é o próprio Leão, enfim, é muito jogador talentoso, é Pedrinho, Jorge Ás, que são os principais nomes, e é o Guilherme Bisoli, que hoje já frequenta o time de tomar. Então, enfim, vamos olhar com muito carinho, vamos pedir a esses jogadores, vamos fazer campanha por esses jogadores, porque esses jogadores precisam jogar para virarem referências, para virarem grandes jogadores, como acontece hoje com o Luiz Júnior, que vem ganhando um tamanho, talvez, inimaginável para um jogador dessa idade. Mas ele só vive esse momento, só está desfrutando desse momento, porque ele passou por poucos e voos ali, sofreu muita crítica, entrou e saiu do time, mas eu acho que é um caso de sucesso, e quero que o Atlético siga, porque é um exemplo muito bom. Então, não estou comparando o Real Madrid com o Atlético, não estou comparando o Luiz Júnior com os jogadores que estão no clube, mas eu acho que são paralelos, são comparativos, interessantes, e são exemplos muito positivos para o clube Atlético Paraná, beleza pessoal? Tamo junto, é nóis!